Dá pra fazer um milhão de reais em uma semana, né? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem pra 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. Falei, eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Então, a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é Tenham sempre um vício, só que um vício que te edifica. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez, viu um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades. Ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje de big techs, né? De tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem está afim de ensinar. É uma terceira coisa, ensinar para mudar sua mente. Porque o ensino, quem ensina, ele aprende duas vezes. Se você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então mudar lugares. Lugares tem pessoas novas, pessoas novas vão te dar ideias novas, ideias novas vão te dar ações novas, ações novas vão te dar novos resultados. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Então um brasileiro desde pequeno é doutrinado a repudiar a riqueza. Depende da cabeça que você tem. Então se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário, em cima da hora. Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela, você está navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não está abrindo um emprego. Está tudo certo, tem que mudar, né? Vira ou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessas. O que eu tenho que fazer? Tenho que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente está aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor. Vamos aprender que o brasileiro é muito chulo a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha para alguém, alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário então. Todo mundo bebe água. Então um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então você tem que comprar freezer, investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de combi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Oportunidade aí. É, eu pego a calculadora, pego uma planilha de Excel e te mostro. Coloca pessoas em uma diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria era ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa? Descobriu. Negocie com o fazendeiro e negocie com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Estou falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcionar a vantagem de quem? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Então depende da posição que você está no negócio. Agora, o cara que ensina a fazer estudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre dignado. Ah, você fica vendendo. Deixa eu te falar. A Bíblia fala há alguns milênios lá no livro de Daniel que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que está escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Papo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, é, seus cursos é caro. Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência e principalmente a energia de você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem pra 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp, você vai perguntar assim pra elas, quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar, você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3, responder, ah, eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim, esse ano, se você conectar, modelar, aprender na torque, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer um milhão de reais. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Você troca a amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo. Então você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente pra reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Como é que faz pra avançar 10 vezes com o tempo? Imagina 8.070 horas que eu tenho no ano. 8.070, aí a pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né? Todos os dias ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Pra potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tô uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2 horas e 40 no trânsito pra chegar. Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha pra mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego, ou você vai mudar pra cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar sua casa pra cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8 mil horas, vamos tirar um terço. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí de, chama até pior ano. Que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim, eu quero ser executivo. Igual esses caras. Na companhia, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração. Eu vou virar a pessoa mais assustadora. Só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar. Eu não vou gastar. Na época era um messenger da... Tinha um Orkut, tinha não sei o quê. Eu abandonei esses negócios. Falei, eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum, antes de mim, mais novo que eu, para assumir um cargo. Com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente. Estudar teoria, praticar isso. E de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano. Aí o resultado vem. Em 2018, eu fiz isso de novo. Quando você me conheceu. Não era nada. Absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano. Caras estão há 15 anos, 10 anos no margem digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento. Meu time falava, você nunca vai ser o primeiro margem digital. Um ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou. Agora, no começo do ano, eu falei, ó. Eu voltei dos Estados Unidos. Tem casa lá agora. Eu voltei e falei, ó. Eu vou fazer triatlon. Fui descer para a piscina. Não dava quando de nadar. Dificuldade, né? Só um nado de sobrevivência. 15 dias de treino, eu chego em terceiro no triatlon. Caramba. E eu não sou uma máquina física e tal. Fui me descobrindo e treinando. Só que aí, pergunto o tempo de treinamento. Pergunto o derrame que eu sofri no joelho agora que eu descobri. Que eu forcei demais. Eu não nadava e cheguei em quinto no nado. Tiago Rocha chegou um pouco depois, né, Tiago? A gente treinou bastante. Tiago Rocha me ensinou a nadar numa manhã, numa noite. Eu já estava fazendo um triatlon que eu mesmo criei. Pedalando 100 quilômetros. E fazendo um percurso muito pior do que a gente ia fazer, de fato. Entramos uma hora da madrugada no lago, lá no resort. No nosso resort. E sete horas da manhã eu termino a corrida. De uma da manhã às sete. Fazendo um triatlon estendido. O que aconteceu? Na outra semana eu dei aula para um monte de gente. Que é o que eu falo para todo mundo. Aprenda ensinando. Aí eu virei doutor no nado. Então, numa prova que eu nunca fiz, eu cheguei em quinto. Aí, fui para a bike, cheguei em quarto e cheguei na prova final em terceiro lugar. Até hoje eu não acredito. Eu não estou nem aí com crença. Porque crença não vai mudar nada. Você falou agora, ô Caron. Você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não, eu não sou um homem de fé. Eu sou um homem de fato. Eu falo o que vou fazer. Meu cérebro acredita. Porque tem uns fatos falando assim, ó. Você sempre fala o que vai fazer e faz. Então, desculpa. Às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu. Ele falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está assistindo é. Tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica. Não um vício que destrói você. Você nunca vai ficar assim. Se ficar, eu já sei onde você está. Você está na cama. Você não consegue sair de lá. Porque aí o cérebro entra em colapso e ele acha que nem quer mais viver. E aí vem toda a história que você já sabe.